Bruno Henrique ainda não renovou seu contrato com o Flamengo. A diretoria está esperando a Copa do Brasil para sentar e conversar com o jogador. E essa demora para renovar o contrato do nosso BH27 está despertando interesses de alguns clubes do Brasil, como o Internacional, o Grêmio e também o São Paulo. E o Edmundo, ex-jogador e ídolo do Vasco, falou sobre Bruno Henrique no Vasco. Que piada, né? Até porque se os outros clubes podem fazer proposta, por que não o Vasco? A 777 tem dinheiro pra caralho. Uma grata surpresa ele ter voltado jogando esse futebol todo. Porque depois de uma lesão de joelho grave como ele teve, a maioria dos jogadores demoram um pouco mais. Eu acho que é bem plausível que o Vasco escute o empresário dele. Então foi lá, ó. Mas é, vai ver. O Flamengo, o Gian, o Júnior Baiano. Tem vários exemplos, verdade. Vários exemplos. Eu acho que é bem plausível. Eu acho que o Vasco tem que mostrar essa grandeza. A grandeza que eu digo de disputar os principais jogadores do futebol brasileiro. Por que só Grêmio? Por que só São Paulo? Por que não o Vasco? Por que não o Vasco? Por que o Vasco não procurar o Denis, que é um empresário do Bruno Henrique, conversar com ele e ver se há possibilidade? Acho que, em igualdade de condição, ele vai preferir permanecer no clube onde ele já está adaptado. Está completando a quinta temporada. Foi lá onde ele ganhou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros. Enfim, isso é normal e eu respeito. Mas eu não vejo o porquê do Vasco não consultá-lo e entender se cabe no seu orçamento. Mas eu não vejo o porquê do Vasco não consultá-lo e o porquê do Vasco não consultá-lo.